Muitas vezes quando nós estamos programando em qualquer tipo de linguagem, a gente faz uso das iterações FOR ou WHILE junto com a lógica condicional IF. Quando você está mexendo com uma atriz, se lembrar das linhas de programação, a gente normalmente precisa de um contador, uma iteração para linha, ou um contador ou uma iteração para coluna. Então, se você, por exemplo, deseja descobrir o índice onde tem o máximo da matriz, o índice onde tem o mínimo, aonde está localizado o maior elemento, qual é o maior elemento, enfim, esse tipo de abordagem que existe uma aplicação tanto em mercado financeiro, existe aplicação em indústrias, se você quiser localizar onde está a sua linha de entrega, ou seja, quais os caminhões que estão entregando mais rápidos, onde eles estão, ou então se você quer localizar através de alguma ferramenta do Google, onde está a maior concentração de população, enfim. Esse tipo de problema exige que você sempre retorne na programação de um determinado algoritmo com linha ou com a coluna da matriz. A função WHERE é uma função bem prática e ela simplifica pelo menos 4 ou 5 linhas que são necessárias em outras linguagens. Ela retorna para você, através de uma pergunta, índices ou resultados internos de algum tipo de operação da matriz. Então, como que se utiliza o WHERE? O WHERE está no NumPy também. Então, a função WHERE retorna o índice. Como eu tenho uma matriz, ela vai retornar, então, linha e coluna. Então, a regra para você colocar uma matriz e fazer pergunta para o Python é usar a função WHERE com parênteses. Aqui você coloca, então, qual é a matriz que você possui. Os dois sinais de igual aqui que você tem, é um retorno de algum tipo de operação. Então, por exemplo, se você tem uma matriz ponto e algum tipo de função máximo, mínimo, e deseja saber qual é o índice IJ onde está esse máximo e mínimo, No WHERE você diz, olha, eu tenho uma matriz e eu quero que você calcule para mim, dessa matriz, qual é o máximo ou qual é o mínimo. E aí o WHERE diz para você, olha, onde que esse máximo está. Retornando, então, para duas variáveis externas, o valor da linha e o valor da coluna. Então, do lado esquerdo da igualdade, o que você colocar, serão, nesse caso, que serão os índices, a localização da pergunta que foi feita dentro do WHERE. Então, linha e coluna de onde a matriz teve uma informação sobre uma função. Do ponto de vista prático, seria o seguinte, vamos imaginar que você queira fazer um programa para percorrer a matriz, essa matriz, ou qualquer tipo de matriz, e descobrir qual é a linha e qual a coluna onde está o máximo elemento, que no caso a gente sabe que o máximo aqui é o 10. Então, esse máximo elemento está bem no centro da matriz. Se eu tiver uma matriz mil por mil, eu não vou ficar olhando na matriz para descobrir qual é a linha e coluna. Então, eu tenho duas maneiras de resolver esse problema. A primeira maneira é sem o WHERE. Como que a gente faria para resolver esse problema sem o WHERE? Então, vamos fazer, para relembrar a parte de programação, quando a gente utiliza, por exemplo, o FOR, na avaliação de descobrir o máximo. Então, importa o Numpy, porque vamos trabalhar com matriz. Vamos dar um nome, deixa eu aumentar um pouco aqui. Vamos dar um nome para a nossa matriz. Então, A igual, a nossa matriz vai ser Numpy, ponto Array. Eu vou usar o mesmo exemplo que a gente tem ali no slide. Lembrar que a matriz é dois colchetes, então 2, 5, 7. Depois eu tenho o 4, 10 e menos 1. E, por fim, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Então, eu tenho a minha matriz A pronta aqui. Para descobrir o tamanho, ou seja, qual é a dimensão da matriz, por exemplo, eu posso usar uma variável tamanho e lembrar da aula que eu falei do shape. Então, A.shape me retorna linha e coluna. Se você não lembra o que faz isso daqui, se a gente rodar o programa e você colocar tan aqui, a minha variável tan de tamanho, retornou dois valores. Se você colocar tan colchete 0, significa que você tem 3 linhas, tan colchete 1, significa que você tem 3 colunas. Então, essa variável tan é uma variável de índice, é um vetor que guardou índices da matriz A. Então, com o tan, a gente sabe qual é o tamanho da matriz. A gente sabe o total de linhas e de colunas. Então, eu vou colocar como N, por exemplo, o total de linhas, que vai ser tan 0. E vou colocar como M o meu total de colunas, que vai ser tan 0 também. É, tan 1, desculpa. Tan 1. Bom, aí a gente adota como o primeiro máximo para efeito de comparação, o primeiro elemento 0, 0. Ele não é o maior, mas ele é o primeiro para fazer o start do programa e a gente começar a procurar e comparar todos os elementos para ver se a gente encontra o máximo. Então, for E em range. Em range, a linha vai até onde? Vai até N. E a coluna for J em range até M. Então, para a linha variando de 0 até N e para a J variando de 0 até M, a pergunta que a gente tem que fazer é se esses elementos A e J, se eles são maiores do que o máximo que a gente criou. Eu vou dar um outro nome, porque ele está achando que isso aqui é uma função do Python. Então, eu vou chamar de máximo mesmo, para não termos problema no futuro. Então, o máximo é A, 0, 0. Se A e J for maior do que o máximo, significa que o máximo está errado. Então, a gente troca. Máximo recebe A e J. Tudo bem? Bom, como o intuito do exemplo é a gente descobrir qual é o índice onde está o máximo, por exemplo, Então, eu vou guardar aqui, como uma variável chamada lin, o valor da linha que ele entrou e o valor da coluna, para a gente referenciar depois. Então, lin e col, quando ele saiu dos dois for, me traz exatamente qual é o índice da linha e o índice da coluna, onde está o valor máximo da matriz. Então, se a gente colocar um print aqui, para separar o programa, a gente pode colocar aqui, então, print o valor da linha, depois print o valor da coluna e print o máximo, que deve voltar 10 para a gente. Então, eu tenho linha, coluna e máximo. Deve dar 1, 1, que é onde estava o 10. Matematicamente, é o 2, 2, mas no paletão vai ser 1, 1. Então, a gente roda 1, ou seja, o máximo é 10, está na primeira linha, primeira coluna, ou seja, o elemento 2, 2. Veja quantas linhas a gente gastou aqui. 17 linhas, mais ou menos, sem dar espaço, para programar e encontrar qual é o índice da matriz A. Bom, agora nós vamos fazer diferente. Então, vamos fazer utilizando o WHERE. Como é que será que ficaria um programa para utilizar o WHERE e descobrir qual é o número de linha, qual é o número da linha e da coluna aonde está o máximo elemento da matriz. Bom, nesse caso, então, eu vou aproveitar aqui o import não pai S&P, vou aproveitar o meu A e nada disso vai ser necessário. Então, olha o quanto de linha a gente economiza. Se você colocar assim, i, j, igual não pai, ponto, where, e colocar que a sua matriz A precisa descobrir qual é o máximo dela, como ponto max, max função do vetor, da matriz, do array, sem parênteses. Então, eu economizei pelo menos umas 15 linhas de programação, porque eu só preciso retornar o i e o j. Então, qual é a pergunta aqui? Ache para mim o máximo, retorne para a matriz A onde está o i e j dele. Então, o i e j vai retornar no WHERE, onde está o máximo quando eu encontrei ele. Se você colocar aqui agora como i ao invés de lin, vou colocar i e vou colocar j. E se você quiser colocar também o valor do máximo, basta você colocar aqui, por exemplo, A e j, que são os valores que ele vai retornar dessa matriz. Olha lá, olha o que ele retornou. Índice 1 para a linha, índice 1 para a coluna, o valor dele 10. Então, eu ganhei muito espaço com isso. Ganhei muito espaço. Uma única linha substituiu 15 linhas de programação anterior para fazer o mesmo tipo de coisa. Então, a pergunta aqui, o igual é igual é, ache o máximo e coloque esse valor máximo da minha matriz, o valor que ele encontrou, aonde ele está na matriz A. Onde ele está na matriz A, coloque, como são dois valores, porque ele sabe que é um array, que é uma matriz, coloque o resultado em duas variáveis i e j. E as variáveis i e j são os índices. Tanto que se você vier aqui no console e colocar i, ele voltou como array, está vendo? Se colocar j, voltou como array. Então, você volta, retorna de lá com duas variáveis do tipo vetor com o comando R. Outra aplicação para ele, vamos fazer esse outro programa também aqui. Que é um programa onde a gente quer descobrir quantos pares e quantos ímpares, para vocês verem uma aplicação ainda mais simples ainda. Então, eu quero a mesma matriz, só que agora positivo e não negativo, por menos um, porque não tem sentido no caso de par e ímpar. Fazer um programa em Python para percorrer uma matriz e dizer quantos elementos pares e ímpares existem nessa matriz. Então, se a gente lembrar do programa que a gente faz normalmente em qualquer outra linguagem, o programa para encontrar se eu tenho um elemento par ou não, então primeiro aqui eu vou tirar o negativo, não esqueço de tirar o negativo daqui. Então, eu tirei o negativo e eu quero, então, fazer sem o uso do where. Como é que ficaria um programa para descobrir quantos pares e quantos ímpares existem em uma matriz? A gente cria uma variável par igual a zero, a gente cria uma variável ímpare igual a zero, a gente percorre essa matriz, por exemplo, for um elemento em A, se você não quiser descobrir quantas linhas e quantas colunas, essa é uma outra forma de a gente programar com for. Então, para uma variável chamada element, então, para essa variável chamada element em A, ou seja, a gente vai percorrer toda a matriz A. Então, como a matriz A, quando ela estiver na primeira linha, essa primeira linha se chama element. Então, eu abro aqui agora um for x em Allen, ou seja, eu vou percorrer só a linha, a primeira linha da matriz, e com esse x eu pergunto, se x, porcentagem 2, lembra que porcentagem é o resto da divisão de qualquer número, pelo número da direita, que no caso aqui é 2, for igual a zero, então, se o resto da divisão de um número por 2 for zero, par é igual a par mais 1, o contador de par. Caso contrário, ou seja, se o resto da divisão não dá zero, significa que esse número é ímpar, então, eu vou contar ele, ímpar é ímpar mais 1. Então, é um contador de par e ímpar. Aí, eu vim para cá e vou colocar, para ele imprimir para a gente, print quantos pares a gente tem, pares igual, vou colocar par, vírgula, quantos ímpares a gente tem, vou colocar aqui para a gente saber quantos ímpares a gente tem. Então, de novo, começo com par igual a zero, porque eu vou fazer uma soma, ímpar igual a zero, ao invés de descobrir com o range qual é a quantidade de linhas e colunas, eu estou percorrendo a matriz A pegando a primeira linha inteira de uma vez, como se fosse um elemento. E, uma vez selecionado esse elemento, com o segundo for, eu percorro cada um deles. Então, quando o ELEN é a primeira linha, ele está percorrendo com o X, o 2, o 5 e o 7. Trocou, estourou o contador de X, volta para a ELEN. ELEN é o segundo elemento. O segundo elemento é a segunda linha inteira. Então, com o X, a gente percorre o 4, o 10 e o 1. Estourou o contador de X? Estourou. Vai de novo para a ELEN. ELEN é quem agora? A última linha. 1, 2 e 1. E, aí, a gente vai comparando para ver quem são aqueles que são divisíveis por 2. E vai contando. Então, a gente roda aqui. Opa, aqui tem um ELSE e dois pontos. Esqueci dos dois pontos. Caso contrário, dois pontos no Pai. Então, a gente precisa de dois pontos. Então, rodou. Olha lá. A gente tem, então, 4 pares e 5 ímpares nessa matriz. Então, a matriz, 4 pares e 5 ímpares. 1 par, 2, 3, 4, desculpa. 1, 2, 3, 4. 4 pares. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ímpares. Agora, nós vamos fazer o mesmo programa. Ou seja, o problema é o mesmo. Só que eu não quero usar FOR. Eu quero usar o WHERE. Então, novamente, olha o quanto de linha a gente vai simplificar. Basta você colocar aqui o IJ. Agora, na forma de elementos de matriz. IJ. Coloque IJ NP ponto onde, ou seja, WHERE A é divisível por 2. E o divisível por 2 é aquilo que dá resto zero. Quando retorna isso, antes de colocar todas essas notações, vou rodar só isso aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui a minha matriz. Entrei no WHERE e falei para ele, olha, desculpa para mim quem são os divisíveis por 2, ou seja, aqueles que o resto dá zero dentro da matriz. E aí, ele vai retornar para mim o quê? Olha só o que ele vai retornar. Se você colocar aqui I, são os índices das linhas que têm números pares. Se você colocar J, são os índices das colunas que têm o número par. Então, 0, 0 é o lugar onde está o primeiro par. 1, 0 é o lugar onde está o segundo par. 1, 1 é o lugar onde está o terceiro par. 2, 1 é o lugar onde está o último e quarto par. Entendeu? Então, o I e J voltou para mim como índices onde o resto da divisão dos elementos dá zero. Não precisei de FOR, não precisei de IF, não precisei de nada, graças ao WHERE. Então, se a gente colocar aqui agora o seguinte, vamos contar, se a gente já sabe o índice, a gente pode contar quantos índices deram par. Basta você lembrar do comando len. Então, se você colocar len de A com esses índices que o R descobriu, eu vou rodar aqui, e você colocar aqui no console par, 4, ou seja, são 4 pares. Então, o len contou para mim quais são os elementos, ou seja, desculpe, quantos são os elementos da matriz que tem o par I e J. Como eu tenho 4 I e 4 J, o len voltou 4. Você vai dizer, mas e o ímpar? Bom, para o ímpar, esse igual, igual, você tira e coloca, por exemplo, uma exclamação. Lembra da primeira aula lá atrás, quem não assistiu ou assistiu, a aula introdutória de Python, que eu disse que o exclamação igual era o diferente. Então, eu estou pedindo para ele aqui where os elementos da matriz A são diferentes de zero. Esse where vai retornar, então, para mim o índice onde isso acontece. Então, se eu colocar agora aqui ímpar e rodar e voltar aqui e colocar ímpar, ele contou para mim quantos ímpares existem. Então, olha só como o where, quantas linhas a gente não economizou aqui. Jogamos um monte de linha que não precisava de programação. Então, eu posso criar duas vezes a mesma coisa. Eu posso criar o par recebendo quando o where é igual ou igual e posso, vou copiar aqui tudo, colocar aqui de novo, criar a variável ímpar, onde o where é diferente do índice de quando o A é diferente de zero quando ele é dividido, quando os elementos são divisíveis por dois. Então, se A não é divisível, se o elemento da matriz A não é divisível por zero, ele vai me dizer quais são esses índices. Se o A é um elemento da matriz divisível por zero, ele vai me dizer também quais são os índices. Logo abaixo, onde ele retornou, eu conto quantos elementos A e J existem, que vai voltar a quatro. Depois eu repito para diferente e conto quantos elementos A e J existem. Vai me voltar cinco, que é o número de ímpares. E aí, então, a gente pode imprimir. Então, print. Vamos colocar aqui número de pares. número de pares igual no espaço par e aí, de novo, ímpares. Então, número de ímpares igual espaço ímpar. E fecho parênteses. Então, rodando aqui agora, vamos ver o resultado. número de pares quatro número de ímpares cinco. Então, se você está bem tarimbado com o Python e quer economizar linhas de programação, lembre-se sempre desse comando where. Com o comando where, você elimina pelo menos dez, quinze linhas de programação e torna o seu programa bem mais robusto e pequeno. Compacto. Programa compacto na hora de rodar. O que fica, para quem não conhece o Python, fica de difícil compreensão. Mas, para quem conhece o Python, vai entender, bateu o olho, falar, ele está querendo comparar aqui quais são os elementos que são divisíveis por dois. Ou seja, ele está buscando números pares. Ah, ele está aqui buscando números ímpares. Mas não os números em si. Ele está buscando exatamente aonde estão localizados os pares e onde estão localizados os ímpares. Então, esse comando where é um comando que vale a pena você usar e treinar bastante porque ele é um comando bem especial, uma função muito especial do Python. Tá bom? Até mais.